Fala galera, quarta-feira, dia de falar de tudo menos bola, primeira do ano. E aí, Crack Nerd, beleza? Primeira do ano, vamos lá, empolgação total. Como é que foi a virada de ano aí? Trabalhando, né? Trabalhando pra caramba, né? Adiou as férias. Não, vamos esperar a vacina aí pra todo mundo tomar e pra depois sair de feira. A família tudo bem? Então vamos lá. Roda a vinheta. Homem Manco gasta dois mil reais em veterinário e descobre que seu cão o imitava. Essa história é a seguinte, olha. Você viu isso aí? Não, é o que eu tava lendo ali antes de você falar. Isso é um absurdo, né? O cachorrinho, ele mancava junto com o tiozinho ali. Aí o tiozinho achava que ele tava com problema na pata, mas na verdade o cachorro tava realmente imitando o tiozinho. Não, assim, primeiro tem que ver a bondade do douro do cachorro. Primeiro que ele ficou preocupado se o cachorro tava com a pata quebrada. Mas no fundo, no fundo, quem que tava com o pé direito quebrado é ele, certo? Isso tudo acontece em Londres, né? Pois é, aí ele gastou 300 euros. Não, tudo bem. Libras, na verdade. É, 300 libras que dá 2.169. Mas aí o cachorro deu ver toda hora desse jeito, o cachorro começou a inventar ele, mas com a pata errada, né? Com a pata errada, é mesmo, a pata tá invertida. Com a pata esquerda, o cachorro inverteu a pata. Com o cachorrinho figurado. Calma, pessoal. É, porque você sabe, né? Que eu preciso... É, eu sei. Então, calma. Eu sei. Não, eu só te ajudei. Não, tudo bem. Aí Bosco, João e Bosco, tá tudo certo. João Bosco, né? João Bosco. João Bosco e Vinícius. É. Tudo tá certo. Você vai ver no amor com o cachorro? Você acha que um filho seu mancaria, ficaria com... Acho que não, hein? Não. Acho que não, hein? Quem iria com você no médium? O Jornal Extra do Rio, onde oferece maconha de brinde a quem se vacinar contra o Covid nos Estados Unidos. Você conhece bem os Estados Unidos? Não, a verdade é assim. O que se usa lá é maconha medicinal, né? E também, na Califórnia, em determinados estados, que é liberado a maconha. E aí, o que tem que entender se... É que tem aqueles negacionistas que acham que não precisam... Que a vacina não... Você deve ter ouvido falar muito disso, né? Então, por isso que eles estão fomentando isso daí. Mas se fomentar isso aqui, você tem que... A galera vai fumar maconha pra caramba. A verdade é o seguinte, eu acho que as pessoas não têm que ser negacionistas em relação ao que vai acontecer do Covid. Tem muita gente que eu conheço que não vai tomar vacina. E aí, eu respeito. Mas também, se morrer, o problema é deles, né? Ué? Você vai lá, toma vacina, pô, eu fumo uma p*** de uma tora de maconha, né? Legal isso aí, né? Vamos lá, a próxima. O UOL famosos, Jojo Toddynho... Sofou a dela, hein? Se descuida e envia foto nua no grupo da família. Pô, do p***. Você sabe que isso aconteceu, inclusive, na minha família, né? O senhor, meu sogro... O marido da Palmirinha? O marido da Palmirinha. Ele, sem querer, ele tirou uma foto, assim, mais ousada e fez a mesma coisa, mandou no grupo da família. Mas isso acontece muito hoje, porque às vezes você tá na sua casa, você tá tão relax que você... Às vezes você tira uma foto no seu Instagram, você não vê que o seu filho passou pelado, que a sua mulher passou pelado. O duro é quando você tirar uma foto, assim, passar um cara com o p*** pelado, correndo, né? Tipo, indo embora. Aí, se você não vê... Ah, p***, olha! Depois você fica sabendo na família. Agora, a Jojo Toddynho, ela é um espetáculo, cara. Ela ganhou a Fazenda, um milhão e meio. Aí, todo dia, escreveram que ela comprou uma coisa de oito mil reais, que é uma mentira. Eu sou fãzaço dela e eu acho que ela tá com tudo, cara. Ela é o padrão. Meu padrão é ela. Não, meu padrão não é essas negras do Fashion Week. Boa. Pra mim, o padrão meu é ela. Sabe por quê? Porque ela... Eu queria ser igual a ela. Primeiro, porque ela não tem vergonha do corpo dela. Segundo, porque ela mostra o corpo que é dela. Né? Tem muita gente... Eu, por exemplo, eu não fico sem camisa, que eu tenho vergonha. Ela não, cara. Ela se auto... Ela, sabe? Que é o padrão dela. Inclusive, a gente podia tentar entrevistar ela. Vamos lá, meu. Que é o maior prazer. Vamos a gente entrevistar ela. Dupla salta de paraquedas de cima do carro em movimento da ponte Rio-Niterói. É, que por sinal, teve um cara, por exemplo, teve uma vez que um cara caiu, né? O que ele tá fazendo aí, se eu sou da polícia, eu prendo ele na hora. Exatamente. A polícia tá investigando. Parece que já descobriu quem são. Por que você tem que prender ele? Todo mundo você tem que prender. Segundo, porque ele vai incentivar as crianças a fazerem isso. Terceiro, isso é um crime. E quando ele faz isso, ele faz isso pra se autovalorizar, pra nós mostrarmos aqui. O que ele tá fazendo é um risco pra vida dele e pras outras pessoas. O que esse cara fez é um absurdo do absurdo, cara. Ó, Thiago, por que você não deixa vazar o seu c... Mas você não é do áudio, Thiago? Mostra o Thiago lá. Ah, quer dizer que você não é do áudio. Ah, e o Palmeira vai ganhar de santo? Ganhar, né? O que tem que ganhar? Você tá corajoso pra ganhar ou não? Com rd1.com, dos famosos. Ganho de rd1, um abraço pra vocês. Caio Castro. Adoro vocês, cara. Eu adoro vocês. Caio Castro. Castro foi viajar lá pra Fernando de Noronha, postou umas fotos com peixe, pescando peixe. Isso aí gerou um tumulto na internet, porque disse que ele tem que dar exemplo. Mas qual é o exemplo? Qual é o problema dele pescar? É, então. Pois é, é isso que eu queria te perguntar. O que você acha dessa perseguição? Cara, se você tá num barco, me desculpa. Pô, pescando. Se todas as pessoas que estão ali... É, tinha umas entre 10 e 15 pessoas no barco. Aí você... Sabe quantas festas tem clandestinas em São Paulo? 300 por dia. Diferente... Então o Neymar foi cancelado. Tá viajando com a família. O Neymar foi cancelado? É. As pessoas que foram lá. E que, por sinal, depois da festa do Neymar, triplicou em Mangaratiba o Covid-19. Só que ninguém fala mais nada do Neymar, né? Você percebeu? Só os donos da bola, sabe? Mera coincidência. A mera coincidência. Então, vamos lá. O que acontece na comunidade, o que acontece em outros lugares. Crack, olha aí. Estadão.com, BBB. Começou. Eu assisti o primeiro só. Tá no 21, né? Tá no 21. Eu assisti o primeiro. Então deixei de assistir os outros 20. É. No momento que o mundo se encontra. Certo. Sinceramente, eu não sou a favor nem da Fazenda, nem do Big Brother. Eu respeito os caras. Não tem Libertadores da Globo. Certo? Não tem Champions League. Estão perdendo algumas coisas. Estão perdendo as coisas. Faustão vai sair, ano que vem. E aí, a Fazenda foi um sucesso. Acho que o maior sucesso da Fazenda foi... Esse último agora. Esse último. Eu gosto pra caramba do Thiago Leifert. Acho que ele é o melhor apresentador de todos em relação a isso. Acho que ele é o melhor. Melhor que Bial. É o Bial, né? Bial, Pedro Bial. Bial ou Bial? Bial. Já foi muito Bial, né? O Bial era no Cacete Planeta. É, então. Bialzinho. Aí, é melhor que os... Lembra o Justo? O Justo Fazenda é igual eu apresentando o programa. Ninguém vê. Não, isso é mentira. Porque o dono da bola é visto. Idoso de 81 anos faz Enem pela terceira vez para tentar cursar direito. Ah, eu sou a favor de que a gente possa fazer tudo, né, Mel? Independente da idade. Não só concordo, porque eu acho que também você vai chegando a uma certa idade, você vai ficar dentro de casa, você vai vendo que o seu corpo vai virando igual o saco. Você vai vendo a sua pele, você aperta ali no braço. Aí você vai falar, c******, tô igual o meu saco. Então, é melhor ele estar estudando. Vai quem, aliás, chama namoradinha na escola, na faculdade. Se esse homem está estudando, imagina o que ele... É, ele pode ser um fenômeno que a gente não sabe. Combustível de iodo pode reduzir o lixo espacial com suicídio de satélites. E diz que fica muita coisa lá em cima parada. E quando você joga iodo lá, a tendência é que esse lixo espacial entre de novo e... Mas não seria mais fácil quem botou os lixos lá em cima tirar? Exatamente. É uma outra questão. É uma outra questão. O cara vai mandando tudo para o céu, né? O cara manda... O céu deve estar pior que o marginal TNT. Está cheio de bosta. É possível. É possível. É, com certeza. Eu não sou muito dessas coisas porque eu tenho medo disso aí. Não tenho medo, não. Eu não gosto muito dessas coisas aí, não. O céu já deve estar com o saco cheio disso aí. A lua deve estar falando. Vai tomar no c... Filho da p... O satélite estraga, eles não tiram de lá. Eles não tiram de lá. Eles mandam outro e larga lá. Isso, vai largando. Vai largando. Daqui a pouco vai ser uma marginal TNT cheia de bosta. Olha lá, ó. Revista Quem Pérola diz que está há três meses sem sexo. Mas a Pérola é cantora? Cantora. A Pérola é a Pérola? Mas eu acho que é a Pérola mais novinha. É essa Pérola. Ah, tá. Pensei que era a Pérola Paraguaia. Não é essa? Não é essa. Já... Essa daí já voltou para o Paraguai. Ela é uma cantora também. Pô, deve ser boa. Eu não sei nem quem é. É. E eu gosto de música, pô. Ah. Deixa eu falar para você uma coisa. É. Aí os caras falam que eu que sou louco aqui na televisão, né? Entendi tudo. Como é que a pessoa pode se autodefinir, né? Se autofragelar. Após isso no Instagram dela. É, ela se autofragela. Porque eu não estou... Estou no quarto, né? E eu estou aqui. Se eu não conseguir. Eu não estou a fim de qualquer boa. Eu não entendi até agora. É. Ela não quer qualquer... Qualquer cara, entendeu? Ela quer um cara para casar, eu acho. Mas como é que a gente sabe que a mulher com o homem, o namorado com o namorado, sabe quem é o cara certo ou quem é a mulher certa? É melhor pegar um p*** com um vibrador gostoso. Ué. Aqueles uns que você gosta, que você comprou para... Não, não, não. Você comprou para a Palmeirinha. Ah, não. Mas aquele de chocolate. É, então. Pega aqueles com diamante, perda. Pega, porque é bonito, né? Aí pega aqueles uns. Aí você conversa com ele. Aí depois, quando você achar o namorado... Faz igual o Vinícius, né? O Vitor. Isso aí, ó. Três anos sem... E a esposa dele está grávida. Ah, é? Aconteceu isso? É. Uma inseminação? Olha lá, craque. Próximo. Garoto de cinco anos afirma lembrar que morreu num incêndio na vida passada. Você acredita? Vida... Vida após a morte? Reencarnação? Essa história toda. Eu acredito em reencarnação. Eu vi aquele filme do... Ser Sentido. Ser Sentido. Cara, aquele filme eu acredito... E aí, espiritualmente, eu acredito. Eu acho que a gente não está aqui só para fazer isso, velho. É muito pouco tempo. Olha só. Nós fica até quinze anos, não sabe p*** nenhuma. Certo? Nós fica até trinta, tamo p***. E aí, nós fica até setanta, tamo p***. É. E a gente está aqui para fazer alguma coisa que a gente faz. Família, pá, filhos, pá, pá, pá. Que eu acho que a gente volta, cara. Eu tenho certeza que a gente volta. Muitas vezes você nem sabe que você volta. Eu acho que a maioria não sabe que volta, para mim. E alguns têm isso, sacou? Alguns têm essa... Esse sexto Sentido. É isso. Alguns têm isso. No sonho. Pô, você nunca sonhou que você estava num lugar que você não conhece. E eu acredito. E sem fumar maconha, hein? Então, ó. Fala para a galera se inscrever no canal. Pô, vamos se inscrever no canal. Youtube.com.br Youtube.com.br Crack Neto 10. Quantos seguidores a gente já tem? Ah, já estamos chegando quase nos 400 mil. Então, vamos lá. Vamos chegar nos 500 mil, que vai ter uma camisa do Corinthians a minha, hein? Valeu, galera. Até semana que vem. Pô, aí, só um minuto só. Parabéns a Palminhinha. Por ter realmente conseguido pegar o chocolate que eu mandei lá, que eu mandei uma trulha para ela grandona. Parabéns, Palminhinha. Parabéns, Palminhinha.